Um boto cor-de-rosa, ele faz parte do nosso folclore brasileiro. Ele parece o golfinho, não é? Ele é muito inteligente e todos os animais da floresta gostam de admirá-lo no rio. Agora, essa atividade, nós vamos precisar do boto, de um pote com água, glitter e tinta azul. Vamos lá? A Carla já colocou a água no pote. Agora, eu vou colocar um pouquinho de glitter, um pouquinho de tinta azul. Vamos misturar. Olha! E vamos pegar o botinho rosa, olha, e colocar ele dentro do pote. Fechou o pote, olha! Olha, ele está brincando, que legal! Olha! Que legal, maternal! O boto rosa! Muito legal!